Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno Gente, estamos aqui para orar o Pai Nosso, eu quero orar o Pai Nosso por você que é uma pessoa que se sente muito cansada Sabe, você não tem ânimo para fazer nada, você não tem ânimo para o trabalho, você não tem ânimo para se cuidar É como se alguma coisa estivesse sugando as tuas energias, sugando a tua força Sabe, você sente que tem alguma coisa encostada em você, você não era assim, você sempre foi muito motivado, muito motivada Você sempre teve disposição, de uma época para cá você sente, sabe, sem força, sem ânimo, até te falta apetite As pessoas, sabe, olham você com o olho fundo, sabe, você sem apetite, você desanimado, desanimado Tem passado uns pensamentos ruins na tua cabeça Vamos orar para que esse espírito ruim que está agindo aí dentro de você seja arrancado Vamos falar com Deus, é momento de oração Pai Nosso que está nos céus, se no céu da mente de todo ser existente que sabe no céu viver És meu Pai, também meu paraíso, se eu me ligar no teu poder Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado Está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta no céu ou no mar profundo Venha a nós o teu reino, o teu reino é a verdade É o amor de toda idade, a alegria de viver É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo ser Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade É me ligar só no bem É me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também Assim na terra como no céu Deus está na matéria porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição Se o meu corpo está doente, ligo-me Deus novamente e fico de novo são Assim na terra como no céu A mente é no céu eterno, então o próprio inferno que no início se traz Mas fazendo a tua vontade terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz O pão nosso de cada dia O pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcance em qualquer lugar Hoje, amanhã, a cada dia Porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar O pão nosso é a riqueza, a saúde, o emprego, o salário, o alimento, o vestuário Terra que planto, terra que piso O pão nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso Nos dai hoje Foi na verdade por isso que nos ensinou Jesus Cristo Pede, tu receberás O que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás Perdoai nossas ofensas Sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem me ligo no meu poder destruidor Quando eu entro em desarmonia, eu produzo a avaria que traz doença e dor Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz Não nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz Só ligo meu pensamento em Deus a todo momento e é claro, Deus sempre me bendige Mas livra-me do mal, o mal seu quem crio Quando eu mesmo me desvio da harmonia do bem Só quero crer neste momento que a fé e o pensamento podem tudo Penetra o teu poder meu Pai Faça o teu nome ser glorificado E abençoa todas as pessoas que comerem deste pão Em nome de Jesus Amém Coma, porque Jesus disse eu sou o pão da vida Quando você comer deste pão Você vai estar comendo do poder de Deus Da presença de Deus Isso vai ser arrancado de você Em nome do Senhor Jesus Eu tenho atendido pessoas do mundo inteiro Através desse WhatsApp Quero deixar à tua disposição 0 operadora 91 984766926 0 operadora 91 984766926 Não existe coincidência Só encontro marcado Você não está me assistindo por acaso Você está me assistindo porque Deus Me colocou como profeta dele na tua vida Nosso Instagram está aí também A gente tem atendido milhares de pessoas Através dessa rede social Arroba BP Lendo Deixa eu te falar uma coisa Eu estava atendendo um rapaz Estava atendendo um rapaz Que ele já não conseguia trabalhar Já não conseguia estudar Já não estava dormindo Já tinha gente dizendo Que ele estava ficando louco Coração acelerado Cabeça Todo dia doía a cabeça Seis horas da tarde De segunda a segunda Já tinha ido de psicólogo Psiquiatra Já tinha Estava tomando remédios controlados Remédios para dormir Já não fazia mais efeito Ele acompanhando Ele acompanhando a gente Ele Viu que aquilo ali Era uma obra de inveja Veio sexta-feira Nesse lugar Passar no Vale de Sal Como centenas de pessoas Estão fazendo E a gente deu para ele O azeite Consagrado contra a inveja Para ele blindar o corpo dele E ungir o quarto Porque ele sentia Muita perturbação no quarto Muita perturbação no quarto Muita perturbação no quarto Em duas semanas Ele nunca mais sentiu sintoma nenhum Deu até testemunho Então eu quero chamar você Que sente alguma coisa Sabe Você sabe Que os sintomas Que você sente Não é físico Você nunca foi assim É espiritual Nós vamos quebrar Essa maldição no Vale do Sal A Bíblia fala que Davi Venceu milhares de invejosos No Vale do Sal Nesse lugar No santuário Na Roberto Camillier 1494 Próximo ao canal da Quintino Ao lado do moinho Três Corações Roberto Camillier 1494 Próximo ao canal da Quintino Ao lado do moinho Três Corações Nessa sexta Sete e meia da noite Vale do Sal Contra o espírito da inveja Eu te aguardo Que o Senhor te guarde De todo mal Em nome do Senhor Jesus E o Senhor te guarde Amor Comeareth Meoria